Inovar é preciso, ainda mais um cenário de mudanças que nós enfrentamos hoje. Vamos dar continuidade ao nosso papo reto com Everson Feliciano, que é gerente regional do Sebrae. Vamos conversar? Tudo bem, vamos lá. Então, me fale um pouco sobre inovação. Eu sei que o Sebrae tem um carinho todo especial para que empresas inovem. Por que inovar é preciso? Veja, na realidade, a gente precisa inovar exatamente para ser competitivo. Então, o Sebrae investe muito nessa questão de inovação, nossos programas, nossos projetos, todos eles têm indicadores, têm dados, têm informações. E nós trabalhamos com as empresas para que elas inovem cada vez mais nos seus processos, nos seus produtos, ou mesmo no seu modelo de negócio. Revendo totalmente o seu modelo de negócio. E para você, o conceito de inovação é o quê? Bom, de forma bem simples, é você fazer diferente do que os outros faziam ou aquilo que você realmente faz. Um processo, um produto ou um modelo de negócio. Desde que isso seja aceito pelo mercado, né? Então, você tem inovações de rupturas, realmente você modifica tudo, ou de melhorias, né? Então, o nosso processo sempre é analisar essas duas questões, né? Exemplo disso é a Feira Internacional do Café em Jacarezinho. Exatamente. Na realidade, ali é uma inovação de todo o ambiente, né? É o que a gente chama de identificação geográfica. Nós começamos a trabalhar, junto com vários outros parceiros, na melhoria do café, para buscar cafés especiais, né? E cafés que tenham pontuações internacionais, que possam ser premiados internacionalmente. E assim, agregar valor num produto que, normalmente, é vendido como commodity. Então, foi necessária inovação dentro da propriedade, mas, mais do que isso, conseguir uma identificação geográfica, um selo de qualidade para todo o território do norte pioneiro do estado. Mas, ainda falando em inovação, inovação principalmente ligada à TI e à comunicação. E nós vamos ter, em novembro, o Ecotique? Exatamente. Falando em café, nós temos a Feira do Café em outubro, no final de outubro, que é uma Feira Internacional do Café, que já está na sétima edição, é um evento internacional e acontece lá em Jacarezinho. E, em novembro, nós teremos, sim, o Ecotique, que é um evento do setor de TI e comunicação aqui de Londrina, que é trabalhado por vários parceiros, SEBRAE, SENAI, CODEL, SERCONTEL, APL de TI, Sintec, SINFORP, citando alguns parceiros para mostrar que esse é um movimento de todo o ecossistema de inovação aqui em Londrina. É um evento que, no ano passado, nós tivemos 500 empresas inscritas, 750 participantes, e que vem, cada vez mais, mostrar a força desse setor de Londrina e região para todo o Brasil, até fora do Brasil. Então, você falou que Londrina é uma referência já nacional, esperamos que seja até internacional, na área de TI. Já é uma referência, só para você verificar o número de empresas certificadas aqui, nós temos 50% de todas as empresas certificadas no Estado, com certificado MPSBR, certificados internacionais, estão localizadas aqui em Londrina e região. E o Estado do Paraná já é o segundo Estado, só perde para o Estado de São Paulo. Então, o Paraná como um todo já é uma referência e Londrina, sem dúvida nenhuma, é a maior referência. E o que o Sebrae pode fazer, aquela empresa que já obteve sucesso e agora quer formatar, então, um projeto para ser uma franqueada, ou ter várias franqueadas no Brasil? Nós trabalhamos com várias soluções, que a gente chama de soluções para empresas de alto potencial. São empresas que chegaram em um patamar e elas precisam se desenvolver. Uma das soluções é a formatação de franquia. Nós temos vários exemplos aqui em Londrina, empresas comerciais, empresas prestadoras de serviços, empresas industriais, que utilizaram o seu modelo de negócio, se tornar uma franqueadora. E o Sebrae pode ajudá-lo. Obrigado, então. Você viu aqui o exemplo do Sebrae. O importante é se capacitar, é ter esperança e buscar novos modelos de negócio e também de gestão. Olá, empreendedor. Olá, empreendedora. 2017 está aí. Como está a sua empresa? Importante que você tenha planos, planejamento, objetivos, metas e propósitos a serem alcançados. Mas vamos pensar sobre isso. Planos, o que você deseja alcançar? Planejamento, como você vai chegar lá? O objetivo que você tem a ser alcançado. Por exemplo, você, pessoa que está me ouvindo, empreendedor, empreendedora, você quer enriquecer? Então pode ser um objetivo. Mas qual a sua meta nesse objetivo de enriquecer? Aí estamos falando de quantidade. Você quer chegar a ter quanto em termos de riqueza. Mas também, quando se fala em meta, está falando em prazo. Prazo pequeno, médio ou grande. Mas, além de tudo isso, qual o propósito que você quer alcançar com o enriquecimento? Que seria o bem-estar ou a felicidade? O importante para 2017 é que você tenha planos, planejamento, tenha objetivos, metas e propósitos acima de tudo. Fé em Deus, fé no trabalho e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto